Bruno Vargas, estamos aqui, vou cumprir o vélo do desafio, antes de mais, quem é que eu vou nomear? David Viana, Fábio Camacho, tá? 48 horas, senão paga o jantarinho, tá? Siga! O segredo é o salto para frente, se calhar tem que filmar os treinos. O segredo é o salto para frente, se calhar tem que filmar os treinos. O segredo é o salto para frente, se calhar tem que filmar os treinos. Foda-se a puta! Bora! Bora, João! Não, não, não! Não, 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 não! Vamos embora! Já faltam mais! Vamos embora! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.